Vinícius tem 12 anos e desde os 10 se comunica com os colegas pelo Facebook. O menino conta que chega a interagir com 5 amigos ao mesmo tempo, fato que o leva a digitar palavras pela metade ou apenas abreviadas. É mais ligeiro, mais fácil. Sabendo que pode prejudicar. Tem que saber. Vinícius é apenas um, no meio de milhões de pessoas que se utilizam das mesmas ferramentas para conversar com os amigos pela internet, cometendo diversos erros de ortografia e abreviações inusitadas. Esta professora conta que a deficiência na escrita é percebida ainda em sala de aula e que é preciso um acompanhamento com os estudantes. Principalmente nas produções textuais que a gente coloca para eles, a gente já percebe a dificuldade que eles têm. Muita gente usa a internet para se comunicar através das redes sociais e na maioria das vezes adquire vícios de linguagem, sem se preocupar com a norma culta da língua portuguesa. Realidade que pode ser prejudicial na hora de redigir uma redação nas provas de vestibular, venem ou em concursos. É no vestibular, concurso, porque quando eles estão escrevendo é como se eles estivessem falando. Então eles vão ter esse erro e vão se prejudicar bastante. Esta outra educadora ressalta alguns vícios de linguagem usados com mais frequência por estudantes. Por exemplo, Beleza, BLZ, também TBM e por aí vai. Só que da maneira que eles falam, eles vão pegando, escrevendo a maneira que falam e aí vai prejudicá-los futuramente.